E credibilidade. Então você achou. Banners e adesivos, panfletos e folders, cartazes e cartões de visita, outdoors, carimbos, blocos e imprimimos na hora. Tudo com preços acessíveis. Aceitamos cartões de crédito. Faça um orçamento sem compromisso. Vida de empresário não é fácil. E com a pandemia ficou ainda mais difícil, não é mesmo? Que tal conciliar utilidade pública, prevenção ao Covid-19 e marketing digital? Conheça o tótem de álcool gel com sensor eletrônico, aferição de temperatura e tela Full HD para exibir informações e publicidade. Utilizado por grandes redes de shopping, agora está acessível para a sua empresa. A forma perfeita para prevenir e ainda divulgar a sua marca. Facilidade, comodidade e segurança para empresas dos mais diversos segmentos. Agende uma visita pelo WhatsApp. 319-9219-8673 Se liga que eu vou te falar, ela é mega popular. Sempre tem variedade e você vai gostar. Medicamentos e perfumaria. Tem muita promoção, preste muita atenção. É o melhor preço da região. Entregar em domicílio e aplicar a injeção. É a drogaria, mega popular. É a drogaria, mega popular. É a drogaria, mega popular. 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 Denúncia e fatos de interesse de toda a sociedade. Um jornalismo profissional que fiscaliza o poder público. Vincula notícias visando mostrar a realidade e corre atrás das soluções visando o bem comum. Faz contraponto sempre que há intolerância e traça uma linha clara entre verdade e mentira. Jornal A Voz de Minas. Jornal A Voz de Minas Jornal A Voz de Minas Boa tarde, uma ótima quinta-feira para você que está aqui ligadinho, ligadinha em mais um programa Jornal A Voz de Minas. Pessoal, hoje quinta-feira. Gente, como a semana passou rápido, hein? É isso aí. E hoje eu estarei aqui levando para vocês as notícias quentinhas do dia, hein? Reginaldo, cadê Reginaldo? Está fazendo reportagem, gente. Muitas novidades, muitas informações, muitas matérias interessantes, matérias engraçadas, matérias importantes, tá bom? Semana que vem vocês vão conferir, tá bom? Então, pessoal, vamos ver se tem muita gente aqui ligadinha conosco. Oba! Pedro Ferreira, Luísa Santos, gente, muitas pessoas. Rosa Maria, todo mundo aqui ligadinho conosco. O Eder Jofre, Marcão Santana, a Solange de Fátima. Meu Deus, que bacana, hein? Um grande abraço para vocês. Daqui a pouquinho, Solange, vamos trazer a reportagem de Virgolândia, gente. Vocês não vão perder, hein? Também José Simões. Ai, que delícia. A companhia de vocês é o que faz a diferença, tá bom? Pessoal, vamos aos destaques de hoje? Temos Polícia Militar de Coroaci, apreende três armas, gente, de fogo e munições durante a operação. É a polícia aí trabalhando bastante, ok? Também nós vamos ver duas pessoas que foram presas, pessoal. Sabem por quê? Porque elas estavam retirando sangue de cães para vender. Meu Deus, isso acontece? Acontece, viu? Aconteceu e eles se deram mal porque a polícia foi lá e prendeu essas duas pessoas, tá bom? Também vamos ver, Ministério Público pede cassação do prefeito de Sabará. Vander Borges é o nome do prefeito, viu, pessoal? E o prefeito, eles estão, o Ministério Público está pedindo a cassação por compra de votos. Vamos ver esses detalhes daqui a pouquinho e, principalmente, vamos ver também uma notícia muito bacana hoje. Alô, Virgolândia! Alô, Virgolândia! Precisando de internet, precisando de internet, Anderson Tico aí, pessoal da equipe da TNTnet, muito competentes. Vão aí conectar com eles porque a internet TNTnet é uma das melhores, ok, pessoal? Também temos Ótica São João, Alô, Eire, proprietário da Ótica São João, muito bacana. Tá precisando de um óculos? Vai na Ótica São João. Preço bacana, atendimento legal. Um grande abraço para o Eire. Também, se você quer o seu carro limpinho, cheiroso, vai ao Lava Jato do Pesão, porque lá ele dá um trato no seu carro, viu, gente? E vamos também falar da Drogaria Zevedo. Walter e Aquele, atendimento de primeira qualidade aqui em Peçanha. Temos aí duas farmácias na Drogaria Zevedo, uma ali no Coreto, outra próxima ao hospital, né, da cidade, Hospital Santo Antônio. Então, vamos que vamos comprar na Drogaria Zevedo, que é parceira aqui do Jornal Voz de Minas. Agora, se você está em Virgolândia, se você está ali na região próxima à Virgolândia, vai na Drogaria Mega Popular. Pessoal, é isso aí. Alô, João Horta. Grande abraço para o João Horta, que é aí o proprietário da Drogaria Mega Popular em Virgolândia, que tem um lema, pessoal. Quer saber qual é? Quem compara, compra aqui. Não precisa falar mais nada, né? Então, vá lá, compre os seus medicamentos na Drogaria Mega Popular em Virgolândia. Vamos lá, gente. Gente, muitas, muitas mensagens aqui. Ai, que bacana. Daqui a pouco eu vou ler todas, viu? Todo mundo aqui ligadinho, ligadinha no programa Jornal Voz de Minas. Vamos à primeira notícia? Eu quero dar para vocês esta notícia aqui, que é de Virgolândia e é muito bacana, viu, gente? A Prefeitura de Virgolândia, através da Secretaria Municipal de Esportes, que é a secretária, ela é a Solange Braga. Alô, Solange, um grande abraço para você. A Secretaria de Esportes, pessoal, distribuiu 117 kits esportivos para atletas. É isso mesmo. O vídeo está ok aí, pessoal? Vamos ver, então, como foi, gente? A Secretaria de Esportes, pessoal, distribuiu 117 kits. A Secretaria de Esportes, pessoal, distribuiu 117 kits. A Secretaria de Esportes, pessoal, distribuiu 117 kits. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E agora a Secretaria de Esportes fazendo essa grande ação Distribuindo 117 kits Olha só, não é pouca coisa não, hein pessoal? Parabéns aí a Solange Que está desenvolvendo um trabalho brilhante À frente da Secretaria de Esportes Um grande abraço para você, viu Solange? E também a todo o pessoal da Prefeitura Municipal Todos trabalham bastante para ir atender a população E um beijo enorme para toda a população de Virgolândia Que realmente são extremamente carinhosos e receptivos conosco Todas as vezes que o Jornal Voz de Minas está aí Somos muito bem recebidos Parabéns a todos aí, ok pessoal? Bom, agora nós vamos de notícias policiais Gente, antes de eu começar Eu queria só pedir para você Antes de falar essa próxima notícia Aperta esse coraçãozinho Esse joinha que está aí no seu Facebook E por quê? Porque você fazendo isso Você vai mandar mais informações Sobre o Jornal Voz de Minas E outras pessoas Podem acessar e ver Assistir E aumentar a nossa audiência ainda mais Não é mesmo? Obrigada E vamos lá, olha Policiais de Coroaci Apreendem Três armas de fogo E munições durante a operação Na noite de 22 de fevereiro Durante a operação Mateus 5.9 A guarnição policial militar Recebeu denúncia anônima Dando conta que no córrego da areia Havia um indivíduo conhecido Como J.A.J.A.G De 35 anos E ele estava andando armado na zona rural Diante dos fatos Os militares se mobilizaram Realizaram o devido planejamento E deslocaram ao local Para verificar a informação No local A equipe policial Militar Entrou em contato Com a genitora do autor Sendo relatado a ela O teor da denúncia Então Ela franqueou a entrada Na residência Para verificação E durante as buscas Pessoal Os militares Lograram êxito Na apreensão De dois revólveres Calibre 32 Um revólver Calibre 38 Além de 11 munições 32 E 30 munições 38 Olha só Meu Deus É isso aí A polícia militar Trabalhando Não adianta né gente É aquela história Não adianta Ficar pensando Que vai agir aí E não vai ter punição Vai ficar de qualquer maneira A Deus dará Como diz o ditado popular Né Isso não existe As leis estão aí As polícias estão trabalhando Polícia militar Polícia civil Aí a todo vapor Todos os dias Nós trouxemos aqui Nós A gente sempre traz aqui Notícias Policiais Onde as ações militares Todas tem êxito Gente Então Não adianta Ficar aí Querendo andar Fora da lei Ok Este indivíduo Ele foi preso E encaminhado A delegacia Juntamente com as armas E munições Para adoção das medidas Pertinentes ao fato Então É o que a gente Sempre fala né Ande Diante da lei Faça a coisa certa Que você sempre Vai ficar aí Tranquilo Tá bom É Vamos ver aqui Outra notícia policial Também Pessoal São Dois presos Agora olha só Essa notícia aqui Duas pessoas Que foram presas Né Por retirar sangue De cães Para vender Meu Deus A que ponto Chegamos Olha só De repente A pessoa tá ali Vai fazer uma transfusão De sangue É sangue de que? De humano? Não De cachorro Ai meu Deus A polícia militar Apurou Que 30 cães Eram explorados Para produção De sangue E 5 Estavam em situação De maus tratos O Ministério Público De Minas Gerais Deflagrou Uma operação Na segunda-feira Para combater A exploração E venda De sangue De cães Em clínicas Veterinárias De Belo Horizonte E em Santa Luzia Na região metropolitana Da capital Segundo informações Do órgão Foram cumpridos Dois mandados De busca De prisão E 6 De busca E apreensão Nas duas cidades O Ministério Público Apurou Que 30 cães Eram utilizados Para produção De sangue E 5 Estavam em situação De maus tratos As bolsas De sangue Obtidas Com a exploração Dos cães São comercializadas A preços Que podem superar Mil reais Há indícios De que o produto Não atende Padrões específicos De qualidade Com redução De seu valor Terapêutico Isso foi Quem explicou O Ministério Público Viu pessoal E os animais Apreendidos Foram encaminhados A faculdade Arnaldo Onde podem receber Atendimento médico Necessário Para recuperação Vale destacar Que quem Maltrata animais Está sujeito A pena De 2 a 5 anos De prisão Multa E perda Da guarda Dos animais Gente Isso é muito sério Viu Animais Sendo utilizados Usados Na verdade Para Eles são Ficam lá No local E São retirados Sangue Desse animal Para venda Valores Até mil reais Meu Deus Que isso É um absurdo Mas essa Essa farra Acabou Porque a polícia O Ministério Público Foram lá Entraram na história E já encerrou Viu E ainda 5 Gente Estavam com maus tratos Olha só Meu Deus Não é fácil Agora é hora De que? Mensagem Já mandou Sua mensagem? Deixe-me ver aqui Se tem muitas Pessoas ligadinhas A primeira pessoa Que se conectou Hoje Deixou a mensagem Foi quem? Pedro Ferreira Alô Pedro Grande abraço Para você O Pedro Está dando Boa tarde Também a Luísa Santos Está ligadinha Falou boa tarde Segue uma ótima Quinta-feira Que bacana Luísa Santos Lá em Portugal Luísa Fala para a gente Como está O tempo em Portugal Tá bom? Também Quem está ligadinha? A Rosa Maria A Luísa Santos Diz que lá em Portugal Vai chover Já já Ah meu Deus Manda para cá Porque aqui O calor já voltou Viu Luísa? Também A Luísa Santos Falou Samuel Reis Deve estar ligadinha Conosco Um grande abraço Para o Samuel Éder Jofre Alô Éder Grande abraço Para você Obrigada pela conexão Marcão Santana Alô Marcão O Marcão falou Boa tarde Edna Reginaldo E toda a equipe Muito frio Aqui nos Estados Unidos Hoje Ah que delícia Manda para cá Esse frio Viu Marcão Um grande abraço Para você Também Quem está ligadinha É a Solange De Fátima Braga Solange Que é a secretária De esportes Lá em Virgolândia Alô Solange Grande abraço Para você E parabéns Aí pelo desempenho Em frente A pasta Da secretaria De esportes Da cidade De Virgolândia Viu Nós mostramos Aqui 117 kits Distribuídos A atletas O projeto Esporte Para todos Muito bacana Viu Solange E ela falou Boa tarde Edna Reginaldo Abraço a todos E um abraço Também para a Valentina Viu Solange A Valentina Que é a netinha Da Solange E está sempre Ligadinha aqui Conosco O José Simões Falou parabéns Conterrânea Solange Braga Pelo belo trabalho A frente da secretaria De esportes Da nossa vizinha Virgolândia Grande Saudoso abraço É isso aí Reconhecimento Um grande abraço José Simões A Marilza Monteiro Está ligadinha Dando boa tarde Pessoal Grande abraço A Marilza E a Luísa Santos Falou Edna Boa tarde Está com cara De doutora Hoje Beijos Ai meu Deus Obrigada Viu Luísa Sempre carinhosa Aqui conosco Gilmar Costa Também está ligadinha Gilmar Meu irmão Beijo para você Viu Gilmar Um beijo para a Leinha Também Marcão Santana Falou abraços Ao DJ Aquiles Gente daqui a pouco Eu vou falar Do evento Que o DJ Aquiles Vai estar aí Participando No dia 27 O evento beneficente Daqui a pouquinho Eu dou os detalhes Cristina Viegas Está ligadinha Um grande abraço Para Cristina Para Maria Ampara Maria Ampara Está dando boa tarde Disse Andrade Também está ligadinha Elza Flauzino O Reginaldo Santos Alô Reginaldo O Reginaldo está assim Olha Trabalhando E de olho No Jornal Voz de Minas Está saindo aí direitinho Reginaldo Um grande beijo Para você Então O Reginaldo Vai trazer reportagens Aqui para a gente E daqui a pouquinho Eu volto Com mais mensagens Porque agora Eu vou falar De uma notícia Muito Que aconteceu Um fato novo Foi na cidade De Sabará Por quê? O Ministério Público Pessoal Está pedindo A cassação É Isso mesmo Não ouviu errado Não Está pedindo A cassação Do prefeito De Sabará O prefeito Vanderborges Por quê? Por compra De votos É isso mesmo Viu? O Ministério Público Pediu a cassação Do prefeito De Sabará Por abuso Do poder público Caso a justiça Servidora lotada Prove a denúncia De abuso De abuso Em nenhum momento Ficou demonstrado Que as medidas Que são meramente Continuidade da boa Respeitosa E eficiente Associação privada Estariam relacionadas Estariam relacionadas As eleições Municipais Isso aí foi o que afirmou O prefeito Em nota Então vamos aguardar Né gente Porque Isso aí é coisa séria Voto Você não pode vender Seu voto Porque depois Você não tem como Cobrar Da pessoa Que você Elegeu Cobrar as coisas Cobrar no sentido De dar saúde Dar melhorias Para a população Então como que As pessoas O Agente público Que foi eleito Como gestor Pode fazer algo Se ele já pagou Pelo seu voto Né Então vamos ver O Ministério Público Está aí pedindo A cassação Vamos ver Né A defesa Do prefeito O que que vai ser feito E nós vamos trazer Mais informações Sobre este caso Ok pessoal Em breve Porque realmente É um fato novo Tá bom Vamos ver aqui Mais mensagens Elza Flausina Alô Elza A Elza falou Olha boa tarde Para todos vocês Do jornal Voz de Minas Vespasiano Temperatura ótima Sem previsão De chuvas E sol claro Ai que bacana Hein Elza Também a Cristina Barbosa Alô Cristina A Cristina falou Ériclis Goiás Goiás Video Ériclis falou Boa tarde Manda um abraço Para todos aqui De Goiás Alô Goiás Aquele abraço Para vocês aí Tá bom Goiás sempre ligadinha Aqui conosco Rosa Silva Falou que é de Coluna Ligadinha com vocês Ligadinha com vocês Sucesso Obrigada Elisete Nath Passos Também está ligadinha Um grande beijo Para Nath Para Aparecida Santos Que está dando Boa tarde Judite Ju Falou Falou Boa tarde Ótima quinta Para vocês Ô Judite Obrigada E a Cristina Barbosa Falou Errei É boa tarde Né É Cristina É isso aí Às vezes o teclado aí Pula e a gente Acaba escrevendo A palavra trocada Né E a Elisete Silva Costa Falou É Edna e Reginaldo Sempre elegantes Hum Que bacana Né Pessoal Final de semana Chegando E final do mês Também Né Porque segunda-feira Já é o último dia Do mês de fevereiro E vamos que vamos Porque o tempo está Voando Né gente Fevereiro de 2022 Segunda-feira Ó Acabou Acabou o mês Na terça-feira Já é março E vamos embora E final de semana Chegando Gente Nós temos aqui Há alguns dias já Falado Deste Acontecimento Muito importante Muito bacana Que precisa Da sua colaboração É o evento Beneficiente É Que vai ser A renda aí Vai ser toda voltada Para uma cirurgia A cirurgia do Emerson O Emerson Que é um jovem Que está aí Lutando bravamente Para a recuperação Da sua saúde Então colabore Faça a sua parte Doações É Ajuda ao próximo Sempre é muito importante Viu gente Então aí Nós temos No dia 27 Que é no domingo Guarde aí pessoal Anote bem Dia 27 No domingo Vai ter um torneio De futebol O torneio Vai começar Às 7 horas da manhã E vai o dia todo Viu gente Porque são realmente Muitas pessoas ali Participando Vai ter troféu Vai ser muito bacana Vai ter troféu Para o primeiro E segundo lugar Vai ser muito interessante E nós vamos estar lá Claro Colaborando Fazendo a cobertura Porque o Jornal Voz de Minas Está aqui para ser A voz do povo E para ajudar também Ok? Então participe Faça também sua parte Durante o dia Vai ter o torneio Após o torneio Gente Olha só que legal Vai ter A apresentação aí De músicas Vai ter o DJ Aquiles É isso aí Vamos trazer aqui O DJ Aquiles Mostrando aí Todo o seu talento Juntamente Com o cantor O Vander Vander Costa Vander que canta Bastante Gente Muito legal E também o Gabriel Gabrielzinho Daniel Danielzinho Perdão Danielzinho Que vai estar aí Participando também Então DJ Aquiles Vander Costa E Daniel E trio bacana Você vai perder? Eu não Então vá Participe Ajude Porque toda a renda Lá vai ter um local Que vai estar vendendo Bebidas Vai estar vendendo Comidas Salgados E toda a renda Vai ser revertida Para ajuda Na cirurgia Do Emerson Ok pessoal? Agora Se você Não pode Participar Do evento Mas Edna Eu quero fazer Uma doação Ótimo Espetacular Consegue aumentar O pixel E o número Do pixel Emerson Com gentileza É o xará Aqui do Emerson Então olha lá Em prol Do Emerson Está aí o número Do Pix Gente E os dados Da conta A Elisângela Aparecida Da Silva É a mãe Do Emerson Então é aí Certeiro Né? Esse Pix Não tem Nada De erro Então com certeza Colocou lá O número Do Pix Fez A sua doação Então com certeza Aí já vai Cair na conta Da Elisângela Que é a mãe Do Emerson O Emerson Que está Gente Há muitos dias Nos últimos dias Aí no hospital Porque realmente É grave E precisa fazer Uma cirurgia O estado de saúde Dele Exige esta cirurgia Que é muito cara Mas com a ajuda De todo mundo Nós vamos conseguir Ok? Gente Acabou o jornal É isso mesmo? Ah Estava tão gostosa A companhia De cada um Deixe-me ver Se tem mais mensagem Marcos Queiroz Está ligadinho E a Maria Ivanildes Braga Alô Ivanildes Um grande abraço Para você Ela falou Boa tarde Edna Boa tarde Reginaldo A paz para vocês Um abraço Para a Ana Carolina Ai que bacana A Lívia Seolina Apareceu hoje Né pessoal? Mas eu tenho certeza Que amanhã Ela estará aqui conosco Então o jornal Termina por aqui Fiquem com Deus E até amanhã Se Deus quiser Obrigada pela sua companhia Até amanhã Tchau 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 Tchau